Sombra de dúvida. Eu não acredito que o tipo psicopático predominasse na política brasileira até os anos 60. Você vê a partir daí. Então, a introdução da psicopatia na política brasileira é obra da esquerda. Isso aí, sem dúvida. Tipos como absolutamente amorais, como Lula e Dilma. Não, não, não. Você não tinha isso. Nenhum. Você veja, Getúlio Vargas era um homem mau. Consta que ele matou um índio quando era adolescente. Sob muitos aspectos, era um homem mau. Quando pressionado pela população, quando viu a população revoltada, o que ele fez? Se matou. A vergonha foi tanta que se matou. E a Dilma? Você espera que a Dilma renuncie, que ela se mate? Não, bicho. É assim, é impérvia. Uma cara de pau total, total, total cínica. Quer dizer, ela é um psicopata. Muito mais do que o Getúlio jamais poderia ter sido. Ele podia ser moralmente insensível em certos pontos, mas não na sua totalidade. Ou seja, quando aparece um tipo como Zé Dirceu, que se casa com uma mulher, sob falsa identidade, fica com ela, ano, safia e depois diz, tchau, eu vou embora, eu sou o Zé Dirceu, não sou esse que você casou. Precisa alguma coisa a mais para dizer que é um psicopata? Como é que você vai confiar num sujeito disso? Um sujeito que diz que é ex-agente do Serviço Secreto Militar Cubano. Ex? Como que ele fez para sair, meu Deus do céu? Me mostra aí a certidão de baixa. Não tem. Tem documento, tem isso. Saiu coisíssima. Nenhum homem é agente do Serviço Secreto Cubano até hoje. Ou seja, é uma vida inteira de fingimento deliberado. Isso não é fingimento histérico. Esse é a fingimento deliberado. Isso é outra coisa. Aí você entra na psicopatia mesmo. E esses tipos começaram a aparecer uns atrás dos outros. Marco Aurélio Garcia. A introdução da psicopatia no Brasil foi a partir da radicalização das coisas depois do governo militar e já dentro do governo militar que a coisa comece a acontecer.